Paz e bem, São Benedito visita Frei Galvão. Sim, o grande encontro desses dois franciscanos vai acontecer aqui no Santuário de Frei Galvão em Guaratinguetá. Neste próximo sábado, dia 17 de agosto, na missa das 15 horas, o Santuário Frei Galvão estará recebendo a Relíquia de São Benedito. Neste ano, nós celebramos 500 anos do nascimento de São Benedito e está vindo uma relíquia diretamente lá da Itália, da Sicília. Está vindo esta relíquia acompanhada por dois frades italianos. E ela está percorrendo o nosso país e vai estar no Santuário de Frei Galvão, então, no próximo sábado, 17 de agosto, às 15 horas. Você é convidado a vir aqui expressar a sua devoção, o seu amor e o seu carinho a São Benedito, um santo tão querido aqui do nosso povo e que vai estar aqui no Santuário de Frei Galvão. Aguardamos você, sábado, 17 de agosto, às 15 horas. Paz e bem! Tchau! 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 Tchau!